Salve, salve galera, aqui é o Simba do Vipercade e vamos para mais um show de horrores Pira a carteira internacional B Vamos fazer só um negócio desse por prova Quase que era o ouro, mano Desterrível em nada, mano A besteira foi aqui, acelerei demais, apertei o impermeável Na retomada, vou ter que deixar o carro entrar na segunda zebra sem acelerar Furei aqui antes do ponto 1 Errei Vamos melhorar um pouquinho de nada no cabelinho Fiorou ainda, não melhorou nada Vamos lá Dois Aqui Ih, me perdi Ih, me perdi Será que deu o suficiente? NÃO NÃO Me tira, bicho 794 794 Era 700 700 Menino de um centésimo Porra Ficou puto com o negócio desse bicho Porra Ficou puto com o negócio desse bicho Puro Aeeeee Agora a gente sai, cara Fiz o melhor tempo entre os caras que eu Vamos ver o replayzinho Câmera do drone em helicóptero, seja lá o que for Aqui o termo zebra é usado literalmente, né? Mas é isso aí, galera Tamo junto Até a próxima Fui Tchau